Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Autor e origem do tempo, por sábia ordem nos dás. O claro dia no trabalho e a noite ao sono e à paz. As mentes castas guardai dentro da calma da noite, e que não venha a feri-las do dado mal a soite. Os corações libertai de excitações persistentes. Não quebre a chama da carne, a força viva das mentes. Ouvi-nos, Pai piedoso, e vós, ó Filho de Deus, e com o Espírito Santo, reinais eterno nos céus. Tornai-nos, Senhor, como crianças, para podermos entrar em vosso reino. Salmo 130 Confiança filial e repouso em Deus Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Fiz calar e sossegar a minha alma. Ela está em grande paz dentro de mim, como a criança bem tranquila amamentada, no regaço acolhedor de sua mãe. Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda a eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, os séculos. Amém. Tornai-nos, Senhor, como crianças, para podermos entrar em vosso reino. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó meu Deus. Salmo 137 Ação de graças Os reis da terra levarão à cidade santa a sua glória. Ó Senhor de coração, eu vos dou graças, porque ouvisteis as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, e ante o vosso templo, vou prostrar-vos. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutasteis, e aumentastes o vigor da minha alma. Os reis de toda a terra, hão de louvar-os, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Aonde cantar, vossos caminhos redirão, como a glória do Senhor é grandiosa. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Quando os meus perseguidores me atacarem, e com ira investirem contra mim, estenderei o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. O Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada essa obra que fizeram nos vossas mãos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, os séculos, amém. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó meu Deus. O céu e a terra passarão, diz o Senhor. Porém jamais minhas palavras passarão. Salmo 118 Meditação sobre a palavra de Deus na lei. Sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Desfaleço pela vossa salvação. Vossa palavra é minha única esperança. Os meus olhos se gastaram desejando-a. Até quando esperarei vosso consolo? Fiquei gostado como um odre no fumeiro. Mesmo assim não esqueci vossos preceitos. Quantos dias restarão ao vosso servo? E quando julgareis meus opressores? Os soberbos já cavaram minha cova. Eles não agem respeitando a vossa lei. Todos os vossos mandamentos são verdade. Quando a calúnia me persegue, socorrei-me. Eles quase me arrancaram desta terra. Mesmo assim eu não deixei vossos preceitos. Segundo o vosso amor, verificai-me. E guardarei vossa aliança, ó Senhor. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Ela é tão firme e estável como o céu. De geração em geração, vossa verdade permanece como a terra que firmastes. Porque mandastes tudo existe até agora. Todas as coisas, ó Senhor, vos obedecem. Se não fosse a vossa lei e minhas delícias, eu já teria perecido na aflição. Eu jamais esquecerei vossos preceitos. Por meio deles conservais a minha vida. Vim de salvar-me, ó Senhor, eu vos pertenço, porque sempre procurei vossa vontade. Despreitam-me os maus para perderme, mas continuo sempre atento à vossa lei. Vi que toda a perfeição tem seu limite, e só a vossa aliança é infinita. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. O céu e a terra passarão, diz o Senhor, porém jamais minhas palavras passarão. Da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Romanos. O amor seja sincero. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros, com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Sedes zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Graças a Deus. Vossa palavra, ó Senhor, permanece eternamente. Vossa palavra, ó Senhor, permanece eternamente. Vossa verdade é para sempre. Permanece eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vossa palavra, ó Senhor, permanece eternamente. Exulte, meu Espírito, em Deus, meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenete e sua serva, e este agora gerações, não te chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Amor eu, Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, os séculos. Amém. Exulte meu Espírito, em Deus meu Salvador. Preces Bendigamos a Cristo nosso Senhor, que decidiu ser semelhante em tudo a seus irmãos, a fim de se tornar o misericordioso e fiel pontífice, junto de Deus. Supliquemos dizendo, Concedei-lhe, Senhor, os tesouros do vosso amor. Obustecei os ministros da vossa igreja. Para que, pregando aos demais, sejam encontrados fiéis no vosso serviço. Fazei que os vossos sacerdotes sejam sal da terra e luz do mundo. Para que, com o seu trabalho, renovem a igreja no seu interior. Ensinai-nos hoje a reconhecer-vos presente em todos os nossos irmãos e irmãs. E a encontrar-vos principalmente nos pobres e nos abandonados. Nós vos pedimos pelos membros da vossa igreja, atribulados pela doença. Libertai os prisioneiros, iluminai os cegos, socorrei os órfãos e as viúvas. Tende misericórdia dos nossos irmãos e irmãs defuntos. associai-os aos outros irmãos que já descansam em Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração. E chegue até vós o meu clamor. Oremos. Suba até vós, Deus de bondade, o clamor da igreja suplicante, e fazei que vosso povo, libertado de seus pecados, vos sirva com amor e nunca lhe falte a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos, Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. E que as almas dos fiéis defuntos, por misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. 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 Amém.